A Prefeitura de Osasco recebeu a doação de mais de 15 mil testes rápidos para o Covid-19 da instituição Bradesco, que tem sede no município. A doação foi recebida pelo prefeito Rogério Lins e a primeira-dama Aline Lins no Fundo Social de Solidariedade. Para o prefeito, através da parceria com Bradesco, será possível ampliar a testagem nos bairros e identificar os positivos e proteger ainda mais a população da cidade. Rogério Lins acrescentou ainda que com essa testagem massa, com certeza, muitas vidas serão salvas. Todas as 35 UBS receberam os lotes de testes rápidos e somente as pessoas com sintomas poderão fazer o exame. Nós acompanhamos uma manhã na Unidade Básica de Saúde do Jardim Jaguaribe. Nós começamos a testar a partir das 8 horas da manhã. Hoje a gente testa mais ou menos 20 pessoas por período. Nós realizamos o teste, o SOAB, do terceiro até o sétimo dia. Do oitavo dia até o décimo primeiro, que a gente fica com essa janela, mas através dos sintomas a gente tem essa decisão de fazer o teste, a maioria das vezes, depois do décimo primeiro dia até o vigésimo primeiro, que é o teste rápido, esse resultado sai na hora. E agora uma novidade é que a partir de hoje nós estamos conseguindo testar as pessoas que tiveram contatos. Se você tiver algum sintoma ou mesmo que não apresente os sintomas, mas teve contato com pessoas que tiveram Covid-19, faça o teste. O teste é realizado na sua Unidade Básica de Saúde. Então assim, se você mora aqui no Jaguaribe, você procura sua Unidade Básica de Saúde. Ah, eu não estou dentro dos dias de testagem. O médico vai te atender, vai ver todos os sintomas, se precisa ser medicado e todas as orientações também são dadas. Então toda pessoa que apresenta sintomas gripais, ela tem que procurar a Unidade Básica de Saúde. Se tiver falta de ar, direto UPA, porque daí já pode estar com agravante. UPA, porque daí já pode estar com a Unidade Básica de Saúde.